O menino desce o lobo com caixote na cabeça Vai vender suas laranjas, vai ganhar o seu trocado Pra sobreviver Ele mora num barraco com a mãe e os irmãos Que dependem do menino pra três dias da semana Comerem feijão Ele enfrenta a dura vida com coragem e decisão Sua escola é sua vida, seu brinquedo é sofrer Nesse mundo cão E o seu sonho é ser rei, bravo defensor da lei Como todos os meninos eu um dia lá no morro Também sonhei Mas chega um desconhecido que confisca o seu pão Duas lágrimas que rolam, sobe o morro Aprendeu sua primeira lição Ele agora é bandido Três oitão firme na mão Numa esquina, noite ou dia, gente humilde Qualquer cidadão Ele está fora da lei Lá no morro agora é rei A laranja virou bala e o destino do menino Nem eu sei Fora da lei É caçado pela polícia Tem a foto no jornal Nunca mais vai ter a chance de voltar a ser menino Homem normal A não ser que a gente mude Totalmente de atitude No sentido de ajudar Antes que seja Tarde demais E ele está fora da lei Lá no morro agora é rei A laranja virou bala e o destino do menino Nem eu sei Fora da lei Rei, rei Hei, 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 hei Hei, 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 hei O que é isso?